Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra mostrar pra vocês como potencializar máscaras Livins Creme de Pentear. Geralmente eu potencializo, uma maioria das minhas máscaras, eu posso dizer que eu potencializo uns 80% das minhas máscaras e os cremes de pentear de vez em quando eu potencializo, principalmente quando eu compro algum mais baratinho, eu potencializo ele pra ter um resultado bem melhor. Potencializar também é chamado de batismo, é quando a gente mistura algum ingrediente na máscara pra que fique muito mais forte, pra que fique mais potente e geralmente pra dar um melhor resultado. Tem vários ingredientes que eu uso pra potencializar a minha máscara, eu uso geralmente glicerina na H, eu uso às vezes manteiga, uso queratina, vários ingredientes que eu uso pra potencializar e hoje vou falar pra vocês um pouquinho sobre esses ingredientes. Um dos ingredientes que eu mais uso pra potencializar minhas máscaras é a provitamina B5, também conhecida como panthenol, o dexpanthenol, que é o Bepantol que as meninas usam bastante no Brasil, aquele Bepantol da Baia. Eu não gosto muito do Bepantol da Baia, eu prefiro usar o dexpanthenol que é vendido em loja de material pra fabricação de cosméticos, simplesmente por causa da concentração dele. O Bepantol da Baia, ele é uma solução a 5%, ou seja, existe apenas 5% do panthenol ali dentro. E esse daqui, por exemplo, que eu compro, ele tem uma média de 80% a 90% de panthenol, ou seja, ele é pelo menos 16 vezes mais potente do que aquele da Baia. Aqui na Europa, esse daqui eu compro numa loja francesa chamada Arromazone e eles têm um site, eu vou deixar aqui na barra de informações pras meninas que moram na Europa, que estão procurando o Bepantol, o dexpanthenol, eu vou deixar aqui na barra de informações o site pra você. Tem alguns sites também ingleses, eu vou dar uma procurada, teve um que eu comprei uma vez, esse eu lembrei, eu coloco aqui também na barra de informação. E é só vocês procurarem com o nome de dexpanthenol ou panthenol que vocês vão encontrar. No Brasil eu sei que tem também vários sites, eu como eu não comprei nenhum desses sites, eu não posso recomendar pra vocês, mas basta vocês procurarem na internet algum lugar que venda panthenol que vocês vão encontrar. A provitamina B5 ou panthenol, ele é um ingrediente altamente hidratante, então eu uso ele misturado nas minhas máscaras de H quando eu faço hidratação. E a dosagem dele recomendada é de 2 a 5%, então geralmente eu meço, pode não ficar bem certinho, mas assim, eu meço mais ou menos no olho pra ficar, ele precisa ser 2 a 5% da mistura. Não precisa colocar demais porque talvez nem faça tanto efeito e você esteja desperdiçando o produto. Então, só um pouquinho desse daqui já resolve. Outro ingrediente que eu uso bastante é a glicerina. A glicerina é um ingrediente bastante barato, esse daqui eu comprei por 1,20 aqui em Londres. Pra quem for de Londres eu comprei ela na Boots, fica, é engraçado que fica na parte de produto pra tosse e ela é um produto pra fazer hidratação. Eu geralmente uso quando eu faço o H, eu misturo uma tampinha apenas na minha máscara e eu uso com o cabelo bastante molhado, o cabelo praticamente pingando e é assim que eu uso a glicerina. Vamos agora passar pros ingredientes de nutrição, os ingredientes que geralmente eu uso pra potencializar a nutrição. E o primeiro, acho que é o mais comum que todo mundo mais usa, que é o óleo. Eu vou mostrar aqui pra vocês esse óleo de coco, é o óleo de coco que eu uso agora, tô usando, comprei um pautão. E qualquer tipo de óleo serve, contanto que ele seja um óleo natural. Não pode ser óleo misturado com parafina, com silicone ou com outras coisas. Contanto que seja um óleo natural, pode até ser, sei lá, o óleo de cozinha que você usa, óleo de amendoim, óleo de soja, contanto que seja um óleo assim, natural. De preferência, é claro, se você puder comprar um óleo que seja saído a frio, que seja, é extra virgem, mas se você não puder comprar desse tipo, qualquer um que você comprar, tá bom, contanto que não tenha silicone ou parafina. Como eu uso óleo? Geralmente eu coloco uma colher de sopa de óleo misturado na máscara. Pode ser o óleo da sua preferência. Eu tô com o de coco aqui, que é o meu favorito, mas eu também uso bastante óleo de abacate, óleo de jojoba e óleo de amêndoas. Outro ingrediente que eu uso bastante pra fazer a potencialização, pra nutrição, são as manteigas vegetais. Eu tô aqui com essa manteiga hoje, que é uma manteiga de amêndoas, e eu uso ela bastante misturada nas máscaras. Uma certa desvantagem que as manteigas têm relação aos óleos, primeiro é o preço, que elas são, geralmente elas são um pouquinho mais caras que os óleos, e a outra é que ela é um pouquinho pesada. Pra quem tem um cabelo com os cachos mais abertos, a manteiga geralmente é bem pesada. Meu cabelo, como ele é bem crespo, ele é bem ressecado, e agora eu tô com luzes, eu não tenho muito esse problema, mas a manteiga pode ser muito pesada pras meninas que têm cachos mais abertos. A manteiga também é um pouquinho mais sólida, não é como o óleo, então geralmente você pega um pouquinho da manteiga na mão. Quando você for fazer, por exemplo, uma equitação, você precisa esquentar ela. Pra quem vai fazer misturar na máscara, geralmente eu recomendo que você derreta um pouquinho, você esquente um pouquinho ela, pra que fique um pouquinho mais líquido, pra que você possa incorporar junto com a sua máscara de uma maneira muito mais fácil. Um outro ingrediente que eu tenho pra nutrição são as ceramidas vegetais, que são assim, assim, maravilhosas, principalmente pra quem usa química como eu. E eu misturo ela, ela é um líquido assim, um pouquinho viscoso, bem assim, bem escuro e um pouquinho viscoso, e eu misturo ela, eles indicam uma proporção de 1 a 5% nos produtos. É bem importante vocês respeitarem essa proporção, porque se você colocar demais, talvez não faça nem tanto efeito você e desperdice o produto, você esteja gastando dinheiro à toa. E geralmente eu misturo ela um pouquinho com a máscara, principalmente quando o meu cabelo, assim, tá perto de fazer a química, ou quando eu fiz a química, porque as ceramidas, ela faz uma espécie de selagem, assim, nas cutículas. Como é que eu posso dizer uma selagem? Ela meio que cola as suas cutículas, geralmente quando a gente faz química, pra quem faz relaxamento, pra quem colora o cabelo, como é o meu caso, que eu faço luzes, é, geralmente as escamas, as cutículas do cabelo, elas tendem a abrir. E a ceramida, ela faz como se fosse um cimento, ela vai colando, vai fechando, e ela impede que o seu cabelo perca os nutrientes. E pra fechar, eu vou mostrar um ingrediente de reconstrução, que eu uso pra potencializar minhas máscaras, que é a queratina líquida, eu tô aqui com a queratina da BioStratos, que é a minha favorita, mas vocês podem usar a que vocês preferirem. E eu sempre uso, principalmente agora, com luzes no meu cabelo, eu coloco umas gotinhas, eu sempre coloco um pouquinho, misturo na máscara, deixo no meu cabelo, às vezes eu deixo até um pouquinho mais tempo, porque eu gosto daquela sensação que a queratina dá de reconstrução de cabelo forte, e deixa meu cabelo com bastante volume, coisa que eu gosto muito. Eu uso a queratina, geralmente, a cada 15 dias, mais ou menos, como eu tô com luzes, pra ela dar uma encorpada no meu cabelo, reconstruir o meu cabelo e deixar meu cabelo forte. A quantidade de queratina vai realmente depender do estado do seu cabelo, se você tem química, se você não tem química, se o seu cabelo é mais ou menos sensível à proteína, assim como todos os outros produtos, óleos, manteigas, epantenol, basta você escolher um que se adapte melhor ao seu cabelo, por exemplo, o óleo. Eu mostrei o óleo de coco, mas tem gente que não gosta de óleo de coco, acha muito pesado, basta você escolher de acordo com o seu cabelo. Se você não gostou, de repente, do óleo de coco, você testa o óleo de abacate, você testa um óleo que seja um pouquinho mais adaptado ao seu tipo de cabelo. O importante é sempre a gente testar, e sempre que possível, potencializar as máscaras, principalmente aquelas máscaras mais fracas que a gente tem. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.